A Polícia Militar de Serra de Salitre efetou a prisão de três pessoas, dois homens e uma mulher, por tráfico de drogas. Inicialmente, a PM recebeu denúncia de que um indivíduo conhecido por Gida estaria traficando drogas na rua Capitão Luiz Manuel, na região central daquela cidade. Foi realizado rastreamento, monitoramento, os policiais militares foram até um terreno baldio, onde encontraram alguns tabletes de maconha, total de cinco, nesse terreno baldio. Em seguida, foi visualizado um indivíduo de nome Werlesson Oliveira Ferreira, de 22 anos, falando ao celular com este indivíduo de Alcunha Dida, o Sivanildo Pereira Bezerra, de 29 anos. Em conversa com Werlesson, os policiais militares obtiveram a informação de que a droga que foi apreendida pertencia a Rosângela Vieira, de Freitas, 30 anos, que seria a másia de Sivanildo. Os três foram conduzidos até a delegacia de tóxicos e entorpecentes aqui em patrocínio e a droga apreendida.